Olá amigos, hoje continuaremos no tema Dakar, na etapa 2, que mudou bastante o cenário. Ontem o australiano Toby Price, da equipe KTM e atual campeão, havia ficado na 17ª posição em um trecho de 39 quilômetros entre Assunção e Resistência. Foi uma surpresa ver a etapa ser vencida pelo time da Sherco através do piloto João Pedrero. Graças à penalidade dada ao francês Javier da Yamaha. Hoje o trajeto foi um desafio de 275 quilômetros, quase retas, de Resistência até São Miguel de Tucumã, uma região bela, herança espanhola. Apesar da maior distância na etapa de hoje, foi um trajeto mais plano e reto, com velocidades de até 180 quilômetros por hora. Neste trecho, a KTM lavou a alma, apesar do pó extremo na estrada. Toby Price tirou a vantagem de 3 minutos e 22 segundos sobre seu parceiro da KTM, segundo lugar de hoje, Walken Air. No cômputo geral, Price está acima por 2 minutos e 22 segundos do português Gonçalves do time Honda. Na classificação geral, até o décimo lugar, temos quatro pilotos da KTM. Dois da Honda, um da Yamaha, um da Sherco e um da Uxvarna. Um cenário bem diferente de ontem, mas ainda é muito cedo para prever vitória de algum time. A competição está ficando cada vez mais interessante. Amanhã o trecho será de Tucumã até São Salvador de Jujuy. Neste trecho, a atitude se eleva muito e é o primeiro trecho que tem vários setores fora de estrada. Agora o bicho pega e será um desafio para as equipes. É isso aí pessoal, agradeço a visita. Espero que tenham gostado do bloco e fiquem ligados. Um abraço do Lico.